Fala pessoal do canal Tirando Hoje eu vou mostrar mais um acessório Pra sua Glock É a coronha Retrátil Em polímero De fabricação israelense Da TAC Modelo GLR 440 Ela é Uma peça bem forte Bem resistente E facilmente Instalada na sua Glock O que você vai precisar é Da Glock Sem nenhum plug Na sua parte traseira Existem alguns plugs pra serem colocados aqui Que a gente falou nos outros vídeos Tem o simples O compacto, o longo O porta fiel, o porta munição, baterias Depende da principal utilidade Que você faz da sua arma Você não tendo nada Nesse espaço A instalação é bem simples É só Colocar Encaixar Apertar esse botãozinho Que vai recuar A pequena trava que fica aqui E empurrar Empurrou Leva até o final E puxa Ele vai dar Um acerto Já está instalado Pronto para usar Ele tem alguns estágios É só você apertar para baixo Esse botão E vir puxando Ele deixa Um apoio muito mais Longo Para a sua gota Por isso considerado Uma coronha retrátil Apoio de queixo Utilizado também como alça Fácil para segurar E para carregar Com a colocação De um grip No trilho Já é considerado Um semi kit lock Com coronha E grip Existe um outro acessório Que a gente vai falar No outro vídeo Que já tem o grip Tem um encaixe de trilho E já tem uma Luneta Ou um red dot acima Então Está aí Coronha Muitos gostam De chamar de tática Mas é uma Simples coronha De polímero TAC GLR40 Coronha retrátil É isso aí pessoal Espero que o vídeo Tenha sido útil Valeu